Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu queria falar, pessoal, o significado que eu acredito de você sonhar que está chupando laranja, tá bom? É um sonho muito comum as pessoas sonhar que está catando laranja, está chupando, e o significado vai variar de como estava a laranja, acredito eu. Em primeiro lugar, pessoal, sonhar que está chupando laranja, se a laranja estava boa, representa que a sua saúde está melhorando, entendeu? Já tive sonhos, pessoal, que eu estava doente, assim que eu sonhei que eu estava chupando laranja, eu acordei super bem, me sentindo bem, entendeu? E eu acreditei que aquele significado de sonhar que está chupando laranja está muito ligado à recuperação da saúde da pessoa. Então, por isso que o significado pode variar, vamos dizer, sonhar que está chupando uma laranja boa, sua saúde está melhorando. Sonhar chupando uma laranja estragada, a sua saúde está piorando, tá bom? Bem interessante, né, o significado de sonhar com laranja, que é um sonho também muito comum. Sonhar com laranja podre significa doença, tá bom? O risco de doença. E na maioria das vezes do sonho, pessoal, se sonha com laranja, sempre vai estar ligando alguma área da sua saúde. Então, tudo vai depender de como estava a laranja do seu sonho, tá bom, pessoal? É um sonho positivo, sonhar chupando laranja, desde que ela esteja boa, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais!